Música Tudo nasceu de brincadeira Nas cortileiras da ilusão Ator, menino, feita, já Foi me batir o ator Viver o vento Viver os corpos de você Deixou marcar os céus no início Viver os corpos de você Deixou marcar os céus no início Viver os corpos de você Deixou marcar os céus no início Viver os corpos de você 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL